Pra você que procura apartamento, precisa de espaço e quer morar na região do Tatuapé, Condomínio Europa, são apartamentos de três ou quatro dormitórios. Três dormitórios você tem uma suíte, quatro dormitórios com duas suítes. São três vagas de garagem, gente, olha que loucura! A metragem a partir de 125 metros quadrados até 185 metros quadrados. Então pra você que tem uma família grande, pra você que quer espaço, aqui você vai encontrar. E na área de lazer, em cada prédio, olha só o que tem. Piscina, salão de festas, de jogos, churrasqueira coberta. E no lazer comum, na área pra todos, você tem cinco quadras, tem pola esportiva, futebol socialite, tênis, vôlei, playground, pista de patinação, skate e muito mais. Piscina semiolímpica, não dá tempo de falar tudo porque é enorme, é lindo. E você pode mudar agora, tá prontinho pra morar. A localização, você tem aqui a Praça Silvio Romero, shoppings Anália Franco, metrô, carrão, tatuapé. Voltando aos shoppings, além do Anália Franco, você tem o Silvio Romero, tatuapé. Colégios, você tá em frente ao colégio Drummond, da faculdade Drummond. Você tem bancos, toda a infraestrutura do comércio local. E morar no tatuapé hoje em dia, a gente tá valendo, é muito valorizado. Muita gente procura morar nesta região. E aqui, a forma de pagamento é em até 120 meses, através do Bradesco. Ou então, direto com a incorporadora. E aqui você paga a vista a partir de 240 mil reais. E você que tem um apartamento? Eles podem estudar permuta, um imóvel, um automóvel também. Dê uma ligadinha, converse com o pessoal, de repente dá até pra entrar como parte de pagamento. Eu vou falar rapidinho, que são apartamentos de três ou quatro dormitórios. Três dormitórios com uma suíte, quatro dormitórios com duas suítes. Três vagas na garagem, apartamentos a partir de 125 metros quadrados até 185 metros quadrados. No lazer de cada prédio, você tem piscina, salão de festas, de jogos, churrasqueira coberta. E no lazer comum, são cinco quadras. Poliesportiva, futebol society, tênis, vôlei, playground, pista de patinação, skate, piscina semiolímpica. Um verdadeiro clube aonde você mora, sem precisar sair de casa, não é mesmo? Localização, shoppings Anália Franco, Silvio Romero, Tatuapé, metrô Carrão, metrô Tatuapé, colégios, bancos. Tudo que você precisa pra morar bem. Forma de pagamento, você pode fazer em até 120 meses, através do Bradesco. E imóveis a partir de 240 mil reais, tá? Apartamentos a partir de 240 mil reais. Estuda uma permuta, de repente vem conversar com o pessoal, quem sabe sai negócio. Ou então você pode fazer direitinho com a incorporadora. De segunda a segunda, das 9 às 20 horas, na rua Professor Pedreira de Freitas, 372, aqui no Tatuapé. O telefone é 6942-9655. Você que tem uma família grande, você que precisa de espaço, que quer morar num verdadeiro clube, num lugar com segurança, bonito, suntuoso, aqui no Tatuapé, Condomínio Europa. Vale a pena.